Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Os celulares da gigante chinesa Huawei estão cada vez mais próximos de chegar ao Brasil. Agora o modelo P20 Pro já foi homologado pela Anatel, o que significa que o aparelho está legalmente pronto para ser lançado no país, como fruto da parceria com a Positivo. Equipado com três câmeras, o celular foi considerado o mais rápido do mundo quando lançado em abril. A chegada do smartphone ao Brasil não é surpresa, já que ele foi o único aparelho confirmado pela Huawei até hoje. A empresa também homologou recentemente o intermediário Premium Nova 3i, que tem boas chances de chegar ao país, mas ainda não foi confirmado pela fabricante. A empresa também é um aparelho confirmado pela própria 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 A CIDADE NO BRASIL